As circunstâncias legais de estarmos todos naturalmente também em termos de proteção com máscara, fazemos aqui a nossa conferência de imprensa mensal, sempre que haja uma reunião não pública de caminho municipal, com uma lógica de transparência. A primeira palavra que queria registrar era as boas-vindas e o regresso da nossa colega Maria João Ribeiro, que após um período mais difícil da sua vida, hoje já pode aqui estar connosco e isso é para nós um motivo de grande satisfação e de genuína alegria e felicidade. Duas ou três questões que queríamos aqui deixar e que referimos hoje em Câmara Municipal. Uma, ainda relativamente àquilo que é a Covid, mas hoje já podendo e acho que é tempo de começarmos a falar de outros assuntos que de alguma forma ficaram suspensos, mas ainda relativamente à Covid, apesar de não termos estado presentes, também não fomos sequer contactados nem informados sobre as homenagens que a Câmara Municipal, isto é, o Presidente, porque nem os vereadores do Partido Socialista estiveram presentes, queremos naturalmente associar-nos publicamente a todas as homenagens que são feitas, que são justas, de um trabalho que é incansável, muitas vezes não visível, de profissionais de saúde, de proteção civil, de agricultores, de distribuidores, de todas as pessoas que nunca pararam, que estiveram sempre, sempre a trabalhar e que de uma forma muito abnegada, muito trabalhosa, ajudaram que o país também pudesse continuar e, em específico, o Conselho de Torres Vedras. Duas notas que queríamos aqui deixar e que hoje solicitámos, alguns relacionamentos e cujas respostas não nos deixaram tranquilos. Uma, e recordar-se-ão da nossa posição relativamente ao protocolo entre o Centro Hospitalar do Leste e o Município de Torres Vedras, em que na altura estávamos de acordo com aquilo que era a minuta inicial, que respondia e que refletia, supostamente, um acordo de que feito numa reunião com o Senado de Estado e o Sr. Presidente da Câmara e que, de um dia para o outro, foi alterado em questões nucleares. Designadamente, os médicos de agência pediátrica que estavam garantidos neste concurso de abril-maio deixaram de o estar, e aliás não estão, passaram para a legislatura. E, também, questões relativamente a datas precisas, ficaram tirando uma ou outra, ficaram completamente para a legislatura e os compromissos deixaram de ser fortes, passaram a ser fracos, designadamente relativamente à questão da zona geográfica, haver uma garantia de que a zona geográfica de Torres Vedras e do Oeste pudesse ser beneficiada com incentivos para atração de médicos e ficou pugnar. E, portanto, ficou tudo estudar, pugnar, tentar. E dissemos que, portanto, era um compromisso fraco, que mais valia não ter compromisso algum, a ter um compromisso daquela forma. Mas, há uma circunstância que, logo no dia de fevereiro, quando foi assinado o contrato, que muitas pessoas não se aperceberam é que o contrato, quando foi celebrado, já estava a ser incumprido. Porque a medida de data que lá estava era o lançamento do concurso para as obras das urgências do hospital até final de janeiro. Portanto, já estava a ser incumprido. Sucede que, hoje, dia 12 de maio, e, portanto, três meses após a celebração do contrato, não há ainda o lançamento do concurso. Primeiro, era uma questão de portaria de extensão que foi, entretanto, publicada, porque há alteração do valor e falta, neste momento, autorização por parte do Ministério das Finanças. E é bom que se diga que o Covid ou a Covid não pode servir de pretexto para que as outras valências da saúde e para que os outros objetivos na saúde fiquem para trás. E, portanto, é muito mau sinal que um programa e um protocolo, na sua primeira medida calendarizada, esteja a ser incumprida por muito tempo e mais. A resposta que nos foi dada foi não haver, ainda, apesar de trabalhar, de querer naturalmente influenciar positivamente para que isso seja a acontecer, não haver uma resposta direta futura e, relativamente, a uma perspectiva de quando é que isso poderá acontecer. A segunda questão tem a ver com o contrato. E nós, há três anos, falámos muito de algum amiguismo, camaradagem e pouca transparência nos contratos feitos pelo Município. Verificámos que, relativamente a um ajuste direto de 20 mil euros, isto é, o valor igual a todos os valores de alimentação na Covid, foi feito por ajuste direto ao antigo candidato à Câmara Municipal da Rua dos Vinhos do Partido Socialista, o doutor Casimir Ramos, ex-deputado do Partido Socialista, para fazer um projeto relativamente ao terro sanitário, o antigo sanitário do Barro. E questionámos, porque normalmente a resposta é, se os técnicos escolhem, é que era difícil, alguém que, no próximo, enquanto diretor do Lispi e da polémica relativamente ao plágio, veio atacar o denunciante no Badaladas. E perguntámos qual tinha sido o critério para que a Câmara Municipal tivesse feito um acordo de 19 mil, quase 20 mil euros, ou seja, mesmo do limite do ajuste direto, o que já indicia alguma pouca experiência para alguém que é, reconhecidamente, uma pessoa muito ligada ao Partido Socialista. A resposta que nos foi dada foi que tinha sido proposto pela Faculdade de Medicina de Lisboa. Portanto, naturalmente partilhamos a resposta que foi dada, mas também não vamos deixar de dizer que a estranhamos e que vamos solicitar os conhecimentos junto da Faculdade de Medicina para perceber qual foi o critério e para indicar à Câmara Municipal de Torres Vedras uma pessoa que, inclusive, não conhece tão bem Torres Vedras e que foi precisa que a Faculdade de Medicina lembre-se do Dr. Casimir Ramos. E, portanto, estranhámos muito esse tipo de resposta e estranhámos muito esse tipo de ajuste direto. Agora que existem muitos ajustes diretos na área da saúde com contornos, no mínimo, pouco claros, não queremos deixar de o referir. Há uma terceira questão que eu passava ao meu colega Luísa Incepto, que também nos preocupou na resposta e que já não é nova e que lhe passava antes de, também, naturalmente, pedir a deixar à vossa consideração questões que queiram colocar. Luís. Ora, bom dia a todos e a todas. Também solidarizando com as palavras do Marco, no que respeita à nossa colega que está aqui presente. É uma alegria para todos nós. No que respeita ao tema que foi questionado na reunião de Câmara e que diz respeito ao prédio contigo ao mercado municipal, o mesmo que se encontra parado, como a maioria de vós seguramente terá noção do mesmo, esse foi questionado e, para a surpresa nossa, mas uma surpresa desagradável, o Presidente de Câmara teme que o mesmo não venha a ter o andamento que seria expectável. Ou seja, vamos ficar mais algum tempo com o prédio na mesma situação, o que é prejudicial a vários níveis, visto de estar, digamos, num ponto estratégico da cidade e que limita a vários níveis, digamos, quer o desenvolvimento habitacional, quer a parte que o mesmo se destina, quer ao nível comercial comercial, é previsto com o Castelão, o novo Centro de Saúde de Tons Verdes, portanto, não, a situação que fica esta virada. Portanto, de facto, como eu disse, isto é, são anos e anos. Eu creio que é de 2013 que esta situação já recuou. Portanto, não nos deixa nem nem confortáveis. O Ministro, sobretudo, tem feito várias questões sobre os assuntos neste mandato e que é de novo, o senhor, e de facto, é uma situação que não se vê exclusão e diríamos que se fosse Câmara anterior de outros partidos que não é o atual, se calhar a linguagem do atual Executivo seria diferente face àquilo que foi o comportamento e o acordo e os erros que foram cometidos ao longo de todo este processo, com grado de juízo para o horário público e para a vida económica e social que estão os erros, como muito bem disse. Portanto, o senhor me levaram a esperar ao vosso dispor. Acho que se não ficaram com o caso. A qualquer um dos treinos. Começando por esse prédio, por alturas da última campanha eleitoral, não foi dito, não foi referido que o prédio estava em obras e que havia sempre gente, embora pouca gente, a trabalhar nesse prédio. Não era aí que era que seria instalado também a loja do Cidadão? Dois questões. Uma sim, foi dita até no máximo municipal, creio que no ano eleitoral. No ano eleitoral dizem-se, de facto, muitas coisas e, de facto, a solução é a que temos. É nenhuma neste momento. Relativamente à loja do Cidadão, sim, esteve uma primeira fase prevista estar sediada nesse local. Entretanto, a solução temporária passou, aparentemente, já sabemos que há sempre alterações de diferenciamento, passou a ser definitiva onde ela se encontra atualmente. Portanto, a última ideia seria colocar o centro de saúde no espaço que era previsto para a loja do Cidadão. Portanto, tudo isto está adiado, tudo isto é muito pouco claro. Não é fácil, naturalmente, a solução. E eu temo, e tememos, há muito tempo, que possa ter um custo elevado esta tutoria. Esta tutoria está embrulhada desde há alguns anos, com trocas de empresas. E acho que, dali, é apenas uma investigação mais apurada sobre o que se passou, sendo que aquilo que nos interessa neste momento é a solução e ela, neste momento, não se desluma. Eu gostaria de fazer uma pergunta se hoje, à tarde, vai haver um balanço, destes dois meses, desde que foi implementado o Plano de Emergencia Municipal, por parte do Seguido Camarado, qual é que é o balanço que, de vez em quando, os diretores fazem? Bem, se é o balanço do Executivo, não sei. Normalmente foram convocados pelo Presidente, para os pastores da tarde, pelo que sai. O balanço que nós temos de fazer, creio que é, primeiro, positivo no sentido do resultado. Nós temos, de facto, uma situação perniseada no Oeste inteiro. Ou seja, Torres Vedras compara bem com municípios mais próximos da capital, compara de forma muito igual relativamente ao Oeste em termos de número de casos. Fruto, seguramente, de um trabalho que foi de todos, em que há mérito, seguramente, da Câmara Municipal, que há alguns travões que foram feitos para não cometer aqui, não sempre notícia por mais razões, mas que houve um trabalho de todos os funcionários, seguramente da Câmara Municipal da Proteção Civil, que é de enaltecer, e também relativamente àquilo que são os setores económicos e sociais do município, do município enquanto sociedade. E, portanto, em termos de saúde, é um balanço que é também a nível nacional, que até é ver, e, portanto, os balanços são sempre difíceis de fazer de forma intercalar, mas devem ser feitos, é, por enquanto, um bom balanço e esperemos que assim se mantenha e que, de facto, não haja uma segunda vaga e que não haja uma dificuldade maior. Mas, depois, há uma segunda parte, que não convidaria, se calhar, o Luís a referir, que tem a ver com o balanço económico. E esse ainda está muito longe de termos todas as noções. Nós, quando fizemos a apresentação da nossa proposta, foi para as respostas imediatas, sabendo que é necessário uma segunda fase de como reanimar a economia, como até enquadrar a questão turística que muitos municípios já estão a fazer, como tentar que muitas das lojas que já estavam com matosas em Torres Vedras não passem ao estado de falecimento. E, portanto, todo este tipo de situações devem ser estudadas, analisadas, para dar a melhor resposta possível, para que nós possamos, para além de não somar a uma crise sanitária, uma crise económica. Isso é fundamental e, por isso, dissemos que havia determinadas questões como as taxas e impostos para 2021, que não discordamos delas, mas que eram só para fazer um bolo maior, porque não era isso que era necessário neste momento, nem é isso que é necessário daqui a três meses. Nós estamos a entrar numa fase em que já estão mais apuradas as dificuldades. Há setores que não tiveram dificuldades no primeiro momento e vão senti-los a seguir, e há outros que, se calhar, tiveram mais dificuldades no primeiro momento e que conseguiram recuperar. E todos têm que ser olhados, e o Conselho de Torres Vedras, que é, eminentemente, tem uma parte forte agrícola, também tem parte industrial. Há muitas empresas que dependem de exportação também, e, portanto, não há respostas integradas sem serem respostas integradas. Mas, depois, também há a questão do comércio, do pequeno comércio, do comércio de roupa, comércio de rua, das próprias lojas, dos shoppings. Todos trabalham, pessoas, portanto, todos têm que ter uma solução. E a parte turística, que nós tememos que já contam, como se fosse dizer, o dinheiro pelos dedos para poder sobreviver com um ano difícil, que se a vizinha e se não forem dados passos de estímulo, terão uma situação mais complexa. Portanto, estamos sempre disponíveis para poder encontrar em conjunto, sem uma lógica unipessoal, parece que, de alguma forma, preside na Câmara Municipal, em conjunto de soluções que possam ir ao encontro das dificuldades, ouvindo os setores, ouvindo aqueles que são também os potenciais mais predicados, porque, quando se fala no encerramento de uma empresa, fala-se de pessoas que deixam de trabalhar, deixam de consumir, e isto é, de facto, um efeito hominal que se tem que evitar. Portanto, da nossa parte, é essa análise que não pode ser distinta uma sem a outra, e que é fundamental e ela é feita há vários tempos. Não sei se o Luís quer acrescentar algo em específico, mas deixa eu ter uma ideia aí. Portanto, posso acrescentar ou, de certa forma, comentar um pouco o que acho e, digamos, a informação que me chega, ou, digamos, as lamentações que estão chegando a vários níveis. e aqui da parte económica, e penso que vai ser, à semelhança do que o colega Marco disse, o maior impacto. E o impacto não se vai, nota-se agora, em alguns casos, digamos, em franjas e em pessoas mais fragilizadas, a nível económico ou financeiro, mas a breve tempo e em diversos setores, uns mais, outros menos, como é óbvio, mas vamos surtir esses graves efeitos. Uma das questões que, de certa forma, me causa alguma apreensão e em relação, não falo só a nível regional, mas também a nível nacional, estamos a falar do programa que está no seu término, o Portugal 2020, como é que é criado uma medida, até muito aliciante, para, digamos, poderá fazer sentido em termos de medida e de abertura e em termos mediáticos, em termos práticos é que não me parece que faça efeito. E essa medida é uma medida que, para, digamos, o criar meios para a solução do Covid. Mas essa solução de criar meios tem que ter um prazo de instalação, salvo erro, no máximo de um mês. Ou seja, como é que uma atividade consegue ir produzir, digamos, em termos práticos ou em termos corretos, no espaço do mês. Essa medida também teve o período de abertura de duas semanas, salvo erro. Neste momento já fechou. E também estranho, a nível local, como é que, neste caso, a área de empreendedorismo não está aberta e não está a apoiar diretamente as pessoas, digamos, o tecido económico ou financeiro, o tecido económico, sobretudo, do Conselho. E, para já, é só uma nota. Só uma nota que eu não estou informando da parte dos vários funcionários que trabalham, isso é uma nota que estamos aqui dentro de hoje. Há uma competência muito importante que tem a ver com a questão da ação social, sobretudo e em especial dos mais idosos. Há riscos de saúde mental que é preciso de precaver, de isolamento. E, portanto, essa situação mais vulnerável, tivermos alguma garantia que está a haver uma atenção, principalmente em situações, e essa, de facto, não pode ser explorada, porque é fundamental que, também, essa pretenda seja preenchida e seja, e seja, então, não desenvolvida pelo município e pelo Estado no seu todo. Muito bem. Então, em meio do que está, agradecemos a vossa presença e até daqui a quatro semanas. Obrigado. E foi a conferência de imprensa, são as opiniões dos vereadores do Partido Social-Democrata, da PSD, na Câmara de Torres Vedras, sobre a atual situação que se verifica no Conselho. Então, pela nossa parte, até já, foi um prazer.